Vamos ver o Fux, então, com o seu instrumento. Você toca o boé, não é, também? Que outro instrumento você toca? Eu toco o boé, que é o meu instrumento que eu usei muitos anos, eu toquei em orquestras sinfônicas, e é o instrumento que afina a orquestra. Eu toco um pouco de clarineta, toco saxofone, mas não no... O que chama esse instrumento agora? Eu chamo de cellfone. Cellfone. Tem que ter um fone no final, né? Então, e eu toco também bicicleta. Eu tenho uma orquestra de bicicletas, que, inclusive, já toquei no Japão, nos Estados Unidos, com esse trabalho. O que é isso que é orquestra de bicicletas? É, chama-se ciclofônica, ou ciclofônica, em inglês. E é um grupo que toca, tem a missão de tocar sempre em movimento. Nós somos considerados o maior movimento musical da história. Toca instrumentos a bordo das bicicletas? Sempre em movimento. E os instrumentos são adaptados. Então, nós temos no grupo pessoas que tocam, por exemplo, violino, ou tocam piano, não vão carregar esses instrumentos na bicicleta. Então, a gente tem opções para eles, uma escaleta no lugar de um piano, a percussão, a gente monta de uma maneira que seja ergonomicamente viável. E a gente tem conseguido produzir, além de criar um interesse muito grande, as crianças ficam fascinadas, a sonoridade é totalmente diferente da sonoridade que um grupo estático. A bicicleta fica para outro dia, né? Hoje, nós vamos no cellfone. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?